Olha, chegue ao sucesso mais rápido. Como é que a pessoa chega ao sucesso mais rápido? Olha só agora. Olha a nova tese de como chegar ao sucesso mais rápido. Sou eu mesmo. Vai ver essa aí se não é boa. Olha essa aí, olha essa aí. Não, tem que... Todo mundo quer chegar ao sucesso, mas não é fácil não, não é fácil não. Na parte amorosa, profissional, o que que é? Não, amorosa não, só profissional. Só profissional? Então faz favor, vem aqui. Chegue ao sucesso mais rápido. O método que eu uso é esse aqui, ó. Três passos sucesso. Tá certo? É um bom começo, né? É um bom começo mesmo. Então vem cá. Fica aqui. Agora conta assim, ó. Um, dois, três. Tá aí o sucesso, cara. Chegou o sucesso. Parabéns, cara. Você foi o primeiro a chegar aqui com o tempo recorde, cara. O sucesso é todo seu, tá aí. O sucesso é seu. O cara se cobrava. Não, pode levar. Que tremenda sacanagem. Mais um, o que que é? Todo mundo quer chegar ao sucesso rápido, né? Tudo bem? Mais um. Como que você chama? Mais um, o que quer chegar ao sucesso rápido. Jaime? Como é que vai, Jaime? Eu conheço um monte. É, isso aqui é o método que eu tenho. Aí como é que eu faço? Eu conheço um monte que quer chegar ao sucesso rápido. Vem pra já. E rapidinho. Passa a volta, vem pra cá um pouquinho. Tá aqui. Ok. Três passos para o sucesso. Não, espera um pouquinho, Jaime. Chega o sucesso mais rápido. Não conhece o método? Ai, 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 ai. Como que faz? Vem aqui, vem aqui. Isso, minha filha. Ela quer ser. Três passos para o sucesso. Ela quer ser o quê? Não, isso aqui é o método. E o muito objetivo. Pailarina? Olha aqui. Fica aqui. Atriz da Globo? Agora, daqui. Você conta assim, ó. Um, dois, três. Tá aí. O sucesso é seu. Sucesso. Só isso? É, só isso. Já tá no sucesso. Só isso? Amanhã você pode ser apresentadora, minha filha. Só isso? Já chegou o sucesso. Você deveria me agradecer. Pode ser atriz. O sucesso tá aqui, ó. Você é babaca? Não, sou babaca não, minha filha. Com a sua mãe. Com a minha mãe não precisa. Minha mãe já tem sucesso. Ah, não deve ter. Não, não. Tem, tem. Tem sim. Ó, pera um pouquinho, Loura. Vem aqui, Loura. O método é esse aqui, ó. Três passos para o sucesso. Mais uma aí, ó. Mais uma aí, ó. Daqui, ó. Ó, três passos para o sucesso. Três passos para o sucesso. Atenção. Não, não precisa apagar nada. Eu tô aqui exatamente pra ajudar as pessoas. É, ele é um caça-talentos. Um, dois, três. Tá aí o sucesso. O sucesso é todo seu, ó. Que maravilha. Você viu como é fácil chegar no sucesso? Que sacanagem, cara. Não, tô falando sério. Você é tonto. Não, não sou tonto, não. Tá aqui, ó, o sucesso. Olha, você é tonto. Você é louco, meu. Não, não sou louco coisa nenhuma, não. Você não queria o sucesso. Você não tá com o sucesso, você não tá com o sucesso. Ele até caiu, cara. Que isso? Três passos para o sucesso. E como que é isso? É facinho, hein? Conta comigo. Tá bem, quer chegar o sucesso. Um, dois, três. Tá aí o sucesso é seu, cara. Parabéns, cara. Você foi o cara que chegou rapidinho ao sucesso, cara. Daqui pra frente você vai ver, rapaz. Parabéns pelo sucesso dele. Olha, como vai ser legal o sucesso pra você, cara. Não, pera um pouquinho. Não tô brincando, não. Não tô tirando nada, não. Tô falando a verdade. Você não... Que isso? Você não queria o sucesso? Não, você tá me tirando. Aí você tá rindo pra minha cara. Eu não sou dentista, não, meu amigo. Tirando, tirando você. Eu nem pus em você, rapaz. Sai fora, cara. Que isso? Três passos para o sucesso. Olha, mais um que quer chegar ao sucesso. Três passos para o sucesso. Vem aqui. Vou te ensinar, hein? Vou te ensinar porque eu devo ter o domo da sua idade, cara. Eu vou passar a minha experiência pra você. Olha aqui, ó. É Vinícius, né? Isso. Então, o grande administrador de empresa. Vem cá. Um, dois, três. Aí, parabéns. O sucesso tá aí. Chegou o sucesso. Sucesso pra você. Quer coisa boa? É lógico que é o sucesso. O que que tá escrito aí? Pô, tô passando aqui, tô ocupado. Parei aqui pra dar atenção pra você. Ué, você não tá em busca do sucesso? Pô, mas perdi meu tempo aqui sem nada, pô. Não, perdeu tempo não. Você chegou no sucesso o mais rápido possível. Não, peraí, bicho. Peraí. É isso aí, meu? O que? O sucesso é esse aí, bicho. Olha, é o sucesso. É o sucesso, amigo. Pera, pera, um pouquinho aí. Que sacanagem. Ô, fofinho, pera, ô, fofinho, pera. Ô, fofinho. Ai, que sacanagem, bicho. Eu tenho uma solução, na verdade. Três passos para o sucesso. Três passos para chegar ao sucesso. Só isso. Aliás, não. Isso, minha filha. Tudo isso pra você. Amanhã você vai estar trabalhando na novela das oito aí, ó. Eu vou te mostrar como é que é. É um tremendo passo para o sucesso. Adriana, Adriana, ó, conta comigo, ó. Isso. Um, dois, três. Chegou o sucesso pra você. E isso, cê é louco? É louco coisa nenhuma. O sucesso tá aqui, ó. E você não quer sucesso? E você não quer sucesso? Você tá ganhando algum sucesso com isso? E você? Não, trouxa não. Eu tenho que comer alguma coisa. Ih, ela é brava, hein? Tá cobrando uma coisa. Essa é brava, hein? Eu tenho que fazer. Aí, por que cê não vai fazer? Ficou ele na minha cara. Vai pra lá.